Música Primavera, autora Jerusa Rodrigues Pinto Primavera é a estação das flores em feitos campos que fica em festa Onde borboletas multicores parecem flores de muitas cores Os pássaros cantam alegremente no beijar-flor de flor em flor Anuncia a primavera, estação alegre de muito amor Vejo o sol brilhar majestuoso no céu azul da natureza E eu feliz agradeço a Deus, o Criador de tanta beleza